Cuiabá está sediando a 15ª edição do Encontro Nacional de Inteligência Fiscal para um público de profissionais da área, secretários municipais de finanças e secretários de Estado de Fazenda. A realização é do Governo do Estado de Mato Grosso. Nós conversamos com o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, que disse que este evento acontece uma vez por ano. O Encontro Fundamental ocorre anualmente, reúne todos os Estados da Federação, todas as secretarias de fazenda, os seus núcleos de inteligência fiscal para compartilhar experiências, buscar novas alternativas de combate às fraudes fiscais estruturadas. Assim como o crime se organiza cada vez mais e se utiliza de tecnologia e de novas estratégias, nós também, o Estado brasileiro e os Estados da Federação, estão preparados para combatê-la. Esse evento é exatamente um momento de reflexão anual em que todos os Estados e os técnicos discutem estratégias que deram certo aos Estados para que sejam compartilhados com os demais Estados brasileiros. O secretário Rogério Galo deu alguns exemplos de fraudes que já aconteceram aqui em Mato Grosso. Nós temos aí empresas que são constituídas de fachada, que fazem operações e depois não fazem o recolhimento dos tributos. Para se dar uma ideia e se ter uma exata noção do trabalho da inteligência fiscal, as duas operações em curso, hoje, no Ministério Público, na Justiça, com a Delegacia Fazendária, foram sustentadas no trabalho de inteligência fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, que é a Operação Nota Fria e a Operação Crédito Poder, que é exatamente a sonegação do ICMS incidente sobre as operações de venda de soja para outros Estados da Federação. Isso foi desmantelado, nós descobrimos e desvendamos e ainda estamos no meio dessa investigação. Muita gente graúda vai aparecer em razão do trabalho de inteligência fiscal, cruzando dados e não ficando apenas com os laranjas, que não tem qualquer patrimônio, indo atrás dos reais beneficiários, que é isso que interessa. É quem se beneficia, que são chamados sócios ocultos, que se beneficiam das fraudes fiscais. Esse encontro vai discutir esses casos, outros casos também ocorridos no país, para que a gente tenha cada vez mais uma fiscalização mais forte. Nesse trabalho, será importante a participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Por isso, o doutor Alexandre Bustamante, secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, participou da abertura do encontro e falou sobre a participação da sua secretaria. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Fazenda, as áreas da Secretaria de Fazenda, especialmente, que utilizam ferramentas de inteligência. É o cruzamento de dados, com os nossos dados, com os dados de fazenda, com os dados disponíveis, para que a gente tente, através do Estado, evitar fraudes. Já o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, fez a abertura do encontro. Ele falou sobre a importância do debate. Esse grande encontro aqui nacional, que tem por objetivo fazer uma difusão de conhecimento, uma cooperação técnica entre os Estados e entre os entes, com o objetivo a melhorar os nossos sistemas de fiscalização, de controle, para que nós possamos combater a sonegação, as fraudes fiscais, através de muitas tecnologias e mecanismos que hoje estão disponíveis e que precisam ser compartilhados entre todos os entes e todos os Estados. A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso está investindo muito. Nós temos um núcleo de inteligência fiscal. Essa será uma das grandes prioridades da nossa administração nos próximos meses, nos próximos anos, para que nós possamos melhorar a eficiência do nosso sistema de arrecadação, fazer com que as pessoas possam pagar corretamente e, com isso, quem sabe, um dia até diminuir a tributação a partir do momento que mais pessoas possam pagar. O grande objetivo desse núcleo é combater fraudes fiscais no Estado de Mato Grosso.